E aí pessoal, beleza? Mais uma encomenda, mais uma aquisição para o canal. Vamos abrir. Veio mais a bateria, porque eu comprei junto, para não ter que me preocupar em colocar a pilha. Vamos colocar a carregar, e aí depois vamos testar se funciona. Vamos lá. E aí pessoal, beleza? Queria fazer um desafio para vocês. Vão para a frente de uma janela e tentem filmar vocês e o fundo lá fora. Mas lembre, tem que aparecer o rosto de vocês, de forma bastante iluminada, e também o fundo, com as folhas, o marrom, o céu, tudo de forma o mais clara possível, ou seja, com a melhor exposição. Para que isso? Essa é uma forma de testar se a iluminação que vocês estão utilizando está adequada. Por quê? Porque se vocês conseguirem filmar o fundo, o cenário lá fora da janela, com uma exposição relativamente adequada, e também o objeto que vocês têm dentro da sala de vocês, dentro desse quarto onde vocês têm, com a iluminação que vocês têm, significa que vocês conseguiram alcançar uma iluminação adequada. Se não, vocês têm que justamente tentar buscar uma maior iluminação. Tudo bem que esse é um dos testes mais extremos, e a gente não precisa necessariamente estar fazendo esse tipo de filmagem. Mas quando vocês forem para fora, e tentarem também fazer um tipo de captura lá fora, com o sol, e mais alguma iluminação no rosto, provavelmente essa iluminação que vocês têm dentro vai ser adequada lá para fora também. Por quê? Porque a gente está no pior cenário. Tá ok? Vamos falar um pouquinho agora dessa lâmpada que eu comprei. Essa lâmpada que eu comprei, eu comprei no Mercado Livre, da Cherry Imports. Ela veio de Goiás, então se não me engano demorou em torno de uns 5 dias para chegar. É da marca Light Down, esse equipamento. Uma coisa que eu recomendo com relação a esse equipamento, como eu mostrei para vocês, ele pode usar bateria ou pode usar pilha. Se vocês adquirirem já com a bateria, isso já vem com o carregador. Por que isso é legal? Porque vocês não vão ter que gastar com pilhas, né? E mesmo que vocês comprem pilhas, vocês vão ter que acabar comprando pilhas recarregáveis e um carregador, que no final das contas vai dar um custo também muito similar, ou dependendo do tipo de pilha que vocês compram recarregável, e o carregador isso pode custar bem mais do que comprar a bateria. A vantagem da bateria é que ela também serve para outros equipamentos. No caso dessa luz, ela vem com uma bateria para alguns equipamentos da Sony e da Panasonic. E o próprio carregador vem com um adaptador. Então o carregador também vai servir para esses tipos diferentes de bateria. Então se você tem um equipamento da Sony ou da Panasonic que usa esse tipo de bateria, é uma vantagem ainda maior. Se você vai fazer filmagem na rua, fora de casa, onde você não tenha a capacidade de rapidamente trocar de bateria, obviamente você ainda assim tem as pilhas que você vai poder encaixar e utilizar em uma situação de emergência. E para quem usa muito, comprar duas baterias com certeza é bastante recomendável também. Eu já coloquei a bateria no lugar, carreguei ela e coloquei no lugar. Ela veio com essa tampinha, então tem que remover essa tampinha para poder encaixar a bateria, senão não encaixa e depois bota a tampinha de volta. Para ligar ele tem aqui do lado, então gira para cá, está desligado, gira para o outro lado, ele liga. Então ele faz esse estralhinho para indicar que ligou. Conforme você gira, você aumenta a potência da lâmpada, né? Então vocês podem ver que ela vai aumentando até o máximo. Olha aqui, ela não está desligada, ela está ligada, mas está bem fraquinha, conforme eu vou aumentando. Vejam que ele vai deixando mais forte a luz, até o máximo dela. Esse aqui que eu comprei veio com esse cold shoe aqui, né? Que na verdade é o pezinho que você pode encaixar em cima da máquina ou botar em algum outro suporte que você precise para posicionar ele. Então ele tem a possibilidade de girar. Aqui atrás tem o teste da bateria, então é só apertar e você vê quanta bateria tem. Certo? Tem mais cinco ledzinhos de carga, aqui tem mais um, não sei se dá para ver. Com relação à temperatura da cor, ela emite uma luz de 5600 Kelvin de temperatura. Então é mais ou menos como se fosse a luz do sol. Vocês podem usar os filtros para modificar a temperatura dessa luz para deixar adequado com a cena que vocês querem. Então é uma questão de adequar isso ao ambiente de vocês. Nesse momento eu estou utilizando ela no máximo, o que dá em torno de 1500 lux de iluminação a uma distância de um metro. Mas novamente, vocês podem aproximar ou afastar essa lâmpada para ter aquele tom de iluminação que vocês desejam. Então essa flexibilidade que é bem interessante e por ser um equipamento relativamente pequeno, tem também essa facilidade de você estar movimentando ele. Agora ele está montado em cima da câmera, através do cold shoe, né? Que é aquele adaptador para encaixar em cima da câmera. Ficou bem firme, bem tranquilo. Eu decidi usar ali, porque fica já na distância, inclusive focal da lente que eu estou utilizando. Então para mim estaria bem adequado. Mas nada impede de você montar essa lâmpada num tripé e posicionar de um ângulo diferente. Eu pesquisei um pouco sobre esse equipamento e também sobre outros equipamentos similares. Esse equipamento é muito parecido, muito similar, até eu diria igual na forma construtiva do Neewer, que é uma das marcas que é vendida nos Estados Unidos. E é igual o equipamento e lá é um dos equipamentos de iluminação mais vendidos porque ele tem um custo muito baixo, certo? E a mesma coisa aqui no Brasil. Esse equipamento tem um custo relativamente muito baixo pelo que ele tem potencial de oferecer, né? Principalmente para quem está começando nessa questão de gravação de vídeo para ter uma iluminação mínima e de qualidade com um preço acessível. Com relação à qualidade do material da lâmpada, bom... Basicamente eu comentei que o plástico é ABS, então ele é realmente um pouco rígido, vocês têm que tomar cuidado para não bater, não derrubar, porque ele é um plástico um pouco mais seco. Então pode acontecer de quebrar, se deixar cair no chão. Se as lâmpadas queimarem, obviamente vocês vão ter que buscar uma manutenção para fazer a troca dessas lâmpadas, mas como é um equipamento relativamente simples, eu acredito que a manutenção disso também não deva dar nenhum tipo de problema. A vida útil das lâmpadas é em torno de 50 mil horas, de acordo com o fabricante. Com relação à duração da bateria agora do equipamento, que na intensidade máxima isso pode chegar a 16 a 20 horas, e se vocês utilizarem intensidades menores, com certeza 50 a 60 horas até de duração da bateria. Mas eu acredito que para uma, duas, três sessões de gravação, dependendo do quanto vocês utilizam, isso vai durar bastante tempo. Bom pessoal, o que eu quero mostrar para vocês agora é a diferença de intensidade dessa lâmpada. Desculpa se balançar um pouco a câmera, mas é só girar aqui e ela começa a diminuir a intensidade. Certo? Esse é o mínimo, ela ainda está ligada, mas praticamente não tem efeito nenhum. O clique do desligar e agora ligar. Então, essa é a intensidade máxima, que é bastante forte, principalmente se você está próximo da câmera. e isso aqui seria em torno de metade da iluminação que ela permite. Então, ainda assim, uma iluminação que dá para vocês utilizarem. Basta vocês regular, dependendo da distância que vocês tiverem ou de quanta iluminação vocês querem para a cena de vocês. Ok? Bom pessoal, agora que a gente testou um dos piores cenários, que é com esse fundo aqui, ainda assim, vocês podem ver que dá para enxergar o fundo e também dá para enxergar o meu rosto. Vamos mudar um pouco o setup aqui e ver se a gente melhora ainda mais a qualidade dessa iluminação. Vamos lá? Bom pessoal, mudei o setup aqui. Agora, a lâmpada está até um pouco mais longe de mim, está em torno de um metro e meio, antes estava um metro. Eu tenho a softbox desse lado e a janela desse outro. Então, vejam que tem uma luz de preenchimento com uma qualidade um pouco maior. Então, com um equipamento desses, vocês vão ter opções de trabalhar, de modificar a iluminação, a cena de vocês, ou como vocês querem, de uma forma muito melhor, com uma qualidade muito maior de iluminação. Isso facilita muito depois também, na pós-produção, onde vocês talvez queiram fazer algumas correções de cores, seja no software que vocês estiverem fazendo, ou até mesmo nos lutes, que eu comentei. Vocês tendo essa iluminação, vocês conseguem utilizar um lute, muito mais adequado para a cena de vocês, porque a cena em si tem uma exposição adequada e fica mais fácil de trabalhar com ela. No geral, eu recomendo bastante esse equipamento por alguns fatores. Obviamente, o custo-benefício dele, segundo a qualidade que vocês vão dar para os vídeos de vocês, que é muito importante se você pretende seguir uma carreira dentro do YouTube ou na criação de conteúdo dos mais variados tipos. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse review. O link desse equipamento e outras referências estão na descrição. e se você quiser acompanhar mais conteúdo do canal para ajudar vocês a criar um bom conteúdo, seja para o YouTube ou para outras fontes, então, se inscreve para não perder os próximos vídeos. tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto